Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico. Hoje falar um pouco sobre a questão de vistas. Muita gente pedindo para a gente refazer nosso ciclo de vídeos, voltar da parte de desenho técnico. Logo no início do canal a gente fez um ciclo bem longo, acho que teve uns 25 vídeos, bem passo a passo da parte de desenho técnico, vistas, diedro, perspectiva, cotagem, rugosidade, está tudo lá na playlist de desenho técnico e basicamente não teve tanta alteração referente à norma. Enfim, o conceito geral é o mesmo, não teve alteração, enfim. Mas aí sempre é só ficar pedindo, a gente, a hora ou a outra faz algum vídeo perdido falando sobre desenho técnico e a gente vai fazer algumas sequências referentes a essa parte de interpretação, de vistas. Sempre estudantes novos, da parte de engenharia, da parte de curso técnico, qualificação, e às vezes gera aquela dúvida lá na parte de interpretação do desenho técnico, principalmente essa questão das vistas. Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai trabalhar com esse modelo bem simples, mas sempre levando em consideração que, por mais que ele possa ser simples à minha vista, ou de tantos outros, mas para quem está iniciando, é sempre importante ficar atento com as características para poder, obviamente, estar evoluindo naquela questão técnica a ser analisada. Bom, então, só recapitulando, o desenho técnico vai ter essa base de vistas de projeção, levando em consideração o seu eixo de referência, o eixo ortogonal, seja no primeiro diedro ou no terceiro diedro, ou seja, com a rotação positiva ou com a rotação negativa, tomando como base ali o plano de projeção. Mas, tomando como base esse modelo aqui isométrico, a gente tem três vistas aqui indicadas, esse VF aqui de vista frontal, esse VF vista superior e esse aqui de vista lateral esquerda. E aí, eu vou começar exatamente com essa vista, vista frontal, ou seja, a vista do observador, tomando como referência a projeção da peça, a gente está observando, está exatamente observando esse contorno aqui da peça. E eu vou fazer aqui no software do Inventor, esse modelo para a gente poder observar. Vou colocar ali características referentes às suas dimensões para a gente poder observar ali a sua projeção. Aí, eu vou exatamente fazer esse perfil para a gente poder analisar, exatamente esse perfil para a gente poder analisar. Vou fazer aqui usando linha mesmo. Vou colocar aqui dimensão, obviamente, para a gente ter uma base ali do seu modelo. O modelo não tem medida ali contida e a gente vai estabelecer as medidas aqui para ele, tá bom? Então, exemplo, vamos pegar aqui a referência para essa altura, né? A gente vai tomar como base aí milímetros, né? Por exemplo, vou estabelecer essa altura aqui sendo 40 milímetros, né? Ou seja, essa altura aqui de construção, eu vou estabelecer para esse projeto aí 40 milímetros. Então, eu vou colocar aqui no modelo que está sendo trabalhado exatamente esse valor de 40 milímetros, né? Ele está mostrando aí 10 milímetros para o esboço que eu fiz e eu vou colocar aqui 40 milímetros. Veja que ele mudou ali a proporção, ficou ali com 40 milímetros de altura, né? Eu vou colocar referente a esse comprimento, né? Já que aqui a gente está colocando 40, eu vou colocar 100 milímetros, né? Acho que 120 milímetros. Acho que 120 milímetros vai ficar bom referente aqui a esse comprimento, né? Então, esse comprimento aqui com 120 milímetros, né? Então, eu vou colocar essa distância referente ali ao modelo que a gente está trabalhando. Então, 120 milímetros, né? Então, ele já mudou ali a proporção, beleza? Tem mais dois valores basicamente isso aí para a gente alterar, né? Chegar aí uma... Então, eu vou levar em consideração que essa altura aqui, ela está pegando ali na metade da peça. Se a gente colocou 40 aqui de altura, a metade, obviamente, vai ser 20 milímetros, né? Então, 20 milímetros ali para essa altura, né? Desse rebaixo aí da peça. Então, eu vou verificar exatamente quanto é que está aqui. O valor, ele está dando ali 16 milímetros e eu vou alterar para 20. Aí está faltando só um valor para alterar agora, que é esse comprimento aqui. Esse comprimento, ele está bem próximo desse, mas ele não está igual. Vou deixar... Aqui a gente deixou 40 a altura. Eu vou deixar esse comprimento aqui com 35. 35 milímetros seria esse comprimento aqui. Vou deixar ele com 35 milímetros. Então, eu vou alterar aqui e colocar 35 milímetros. Pronto, beleza. Então, está feito aí o perfil qual eu disse os valores. A altura aqui com 40, seria essa altura aqui. O comprimento 120, a altura aqui do rebaixo 20 e essa espessura aqui 35. E aí, falta um valor, né? Falta um valor que seria essa espessura aqui. Eu coloquei 120 para esse comprimento. Eu vou colocar 70 para essa espessura aqui. Então, essa espessura aqui eu vou colocar 70. Só que ela vai entrar exatamente na próxima etapa aqui do desenho, que vai ser a sua extrusão. Então, eu vou fechar aqui para extrudar o modelo e a gente verificar ele de forma tridimensional. Como está ali na perspectiva isométrica, né? Então, eu vou deixar aí com 70 milímetros. Vou carregar aqui. 70. Então, está construído aí o modelo que a gente está observando. Está aí exatamente esse modelo da peça que está lá no desenho, no arquivo doc. Então, está exatamente lá os valores. Aqui no caso, eu vou até marcar. Deixa eu ver aqui no annotate. Pronto. Pronto. Então, um exemplo. Esse comprimento aqui, que a gente verificou lá, 120 milímetros. Exatamente o valor ali informado. Está lá marcando 120 milímetros. Essa altura aqui, 40. 40 milímetros. Essa distância aqui foi 35, se eu não me engano. Isso, 35 milímetros. 35, essa altura aqui foi 20. Vou marcar aqui. 20 milímetros, beleza. E essa espessura foi 70 milímetros. Pronto. Então, está lá os valores. 70 milímetros. Conforme lá a identificação da peça. E aí, eu vou mostrar para vocês exatamente a questão da vista. Vou mostrar logo das vistas. Até para não ficar tão... Não ia dividir mais partes. Mas, aqui já dá para fechar todas as informações. Então, a vista frontal, conforme a gente estabeleceu, conforme está aqui o modelo, ela está exatamente aqui. Eu vou selecionar aqui, front. Então, a gente está lá vendo exatamente a vista frontal. De acordo com o modelo aqui do desenho. Vista frontal. A gente vai ter a vista superior. Ou seja, rotacionando o objeto. A gente está lá com a vista superior dele. Vou voltar aqui para a vista lateral. E aí, a gente vai ter exatamente a vista lateral esquerda. Que seria essa aí. Ou seja, a vista lateral esquerda. Você observando desse lado aqui, você vai ver esse retângulo. Aqui. E vai ver esse outro. Só que, conforme os eixos de projeção, nessa vista aqui, você não consegue identificar essa distância. Ou seja, é como se tivesse um ali sobreposto ao outro. Que é exatamente do jeito que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente rotaciona ele, a gente consegue observar essa distância. Tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Curta. Compartilhe. Divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer. Acesse a nossa sala da comunidade. Teixe seus conhecimentos. Vídeos novos todos os dias. Às 10, 14 horas e 20 horas. Tá bom? E é isso. Valeu!